O que é isso? Que isso? É, acertei. Ah pouco. Veio, confera aí, vê se ele está miolo. Está nao? Hã. Não, não. Não, não. É. Calma, calma. Calma, calma. Tá na estreia, vamos começar. Está na estreia. Ah, ae. Hã. 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 Caio, caio. Caio, caio. Que isso? Viu, 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 viu aquele raio, viu aquele raio? É, eu pudei os arrombos, eu pudei os arrombos Quero ver, quero ver de novo Boa noite, Toquinho Boa noite, Toquinho Boa noite, Toquinho Boa noite, Toquinho Papai, papai Oi Tem alguém lá embaixo Você escutou alguma coisa? Um barulho Que barulho, melhor a gente ir lá ver É verdade, vamos lá ver, vamos lá Vem, mamãe, vem, 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 vem Até o velho tá vindo, hein Vem, velho, vem, velho Vem, vamos lá, vamos lá O que será que é, Toquinho? Meu Deus Ih, pelo jeito o Paulinho tá dormindo, hein Ó, fala abaixo Olha o tente dele Pequena tá ali tomando conta do Paulinho, hein É, Toquinho? Só que o Paulinho entrou no túnel do homem É, o Paulinho tá muito grande, hein Tá muito grande, Tatinho Vou dar um beijinho nele de boa noite Boa noite, Paulinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Alguma coisa ali, hein Ai Aqui atrás Aqui no quarto Vem, vem, vem Vem, acho que tem alguma coisa aqui Deve ter um bicho ali Será que é um bicho? Será que é um bicho? Ele tava aqui Ele tava aqui Peguei Ué Sumiu? Meu Deus, já deve estar aqui atrás da cama, hein Vai, 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 vai na frente Vai, 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 vai na frente Vai, vai, vai na frente Tem ninguém, não? Tem, não Tem aqui no banheiro Banheiro? Vem atrás das cortinas Atrás da cortina Tem, tem Tem, não Tem, não E aí, Toquinho, tem alguém aí? Não Não O Luke veio ver também É, o Luke veio Vamos, Luke, não tem ninguém aqui não, Luke Vem É, vamos descer Pra ter sido alguma impressão que eu tive Vem, Luke Vem, vem, vem Tigre na frente Ó, os gatos estão apontando lá pra fora, hein Será que tem alguma coisa lá fora? Vamos lá ver? Vamos Vamos lá ver Acho que tem alguma coisa aqui, Angélica, você escutou? Não Escutou, Toquinho? Não Meu Deus Tem alguma coisa ali atrás do sofá Vamos lá ver Vamos lá ver, vem, Toquinho Peguei Mas não tem nada aqui Primeiro foi lá em cima Agora aqui embaixo Será que eu tô ficando doido? Você viu alguma coisa aqui? Não Não vi nada Você viu Toquinho? Não Ali, 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 ali Não, agora eu vi, agora vocês viram, né? Vocês viram? Vamos lá ver, vamos lá Agora a gente pega, agora a gente pega Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Vai na frente, vai na frente, vai na frente O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, o que é isso? Peraí Sumiu Sumiu Sumiu, sumiu Toquinho Sumiu Como que ele sumiu? Ué, por onde que ele entrou? Será que ele tá aqui dentro da casinha dos gatos? Sumiu Tem nada aqui Ué A porta aqui tá fechada Ali, 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 ali o que é isso 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 é corre 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 deixa ele ir peguei 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 ele caiu no chão ele caiu no chão sumiu na minha mão viu ele tem poderes alguma coisa ali atrás da cortina está aqui atrás de você o que eu vou segurar ele meu deus ele está muito forte e aqui até o verde se escondeu dentro da caixa ó filho para de copardia verde tá aí que eu vou dar uma olhada oi 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 Tenha piedade de mim. Quem é você? Eu sou o Amokos. Você é o Amokos? Com essa voz aí quase morrendo? Você me deixou frango. Isso aí, Tukim. Continua, Tukim. Taca meia de chulezinho também que eu vou... Isso, isso, isso. Uma chance para mim. Para me fugir. Vamos, mas deixa o pé. Cabaram em bombas, claro. Cabaram em bombas. Já sei, já sei, já sei. Derrotamos ele, hein? Estamos quase derrotando ele, hein, mamãe? Vai lá, Tukim. Dá o golpe final. Travesseiro, travesseiro. Travesseiro, travesseiro. Vai, vai, que eu vou... Eu estou segurando ele. E aí, ele pegou um chuteiro. Corta. E aí, ele morreu. Pera, pera. Devemos prender ele na casa do pirata. Ele está fraco, ele está fraco. Agora é minha chance de pegar esse amor. Eu me peguei, pegou na gravata. Vamos levar ele para a casa do pirata. Me ajuda aqui, Tukim. Me ajuda aqui, homem. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Peguei, pegou na gravata. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Tremegema. Conseguimos prender ele na casa do amor. Agora vamos fechar. Fechar ele. Fechamos no amor. Agora eu vou revelar a identidade do papai. Sai, homem. Está saindo, Tukim. Vem para cá. Pega aí, Tukim. Pega ali. Está saindo. Saiu, saiu. Eu sou o Amogos. Mas você é o Paulinho. O que aconteceu com o Amogos? Eu sou o Amogos. Então quer dizer que você nos pegou, né, Paulinho? Tukim, Tukim. Vamos fazer uma brincadeira para o papai. Vamos. Eu vou me fantasiar de Amogos. Tukim, vamos fazer um plano para o papai pensar que eu estou do mundo. Vamos. Vamos usar essas arrampadas aqui. Papai, o papai pensar que eu estou dormindo mesmo. Agora eu vou se espetar de estudar porque eu estou muito pequeno. Pronto, agora sim. Agora ficou bom, Tukim. Eu vou me fantasiar, aí você chama lá o papai. Então eu vou ficar lá embaixo, tá? Tá bom. Aquele Paulinho de 26 anos lá em cima era feio. É verdade. Bem que a mamãe descobriu que era o Paulinho muito grande. Estava muito grande aquele Paulinho lá em cima. E eu beijei ele. O que era aquilo lá? Era a almofada. A almofada? Almofada. Então quem estava com o Paulinho dentro do quarto foi o Toquinho. Então o Toquinho sabia de tudo? Por isso que o Toquinho estava muito quietinho. Ah, então ele sabia de tudo, né, Toquinho? Sabia de tudo. E você querendo me pegar, né, Paulinho? Aham. Fazia trollagem, hein, mano? Então vamos lá ver o que que é. Paulinho de quase 30 anos. Olha o tamanho. Olha só isso. São travesseiros. Olha, eu beijei isso aqui, hein? Eu pensei que fosse a cabeça do Paulinho. E eu também pensei que o Paulinho estava dormindo porque a sandália da humildade dele está aqui no chão. A gente tinha que ter desconfiado porque a pequena está muito calminha ali, ó. É verdade. Ela está até agora ali. A pequena viu tudo, né, pequena? E não saiu daí. Se fosse um amogo de verdade, a pequena teria ido lá e teria arranhado esse amogo, né, pequena? Teria ajudado a capturar um amogo. Porque a pequena é gata guerreira e protetora da casa. Não, ela não é guerreira. Tem medo de barato. Tem medo. Mas tem um barulho estranho. No quarto, uma batida, uma voz sinistra. Foi, Paulinho. Barulho estranho. Uma batida e entrou engraçada. Vamos lá, pessoal. Você ouviu, você ouviu, você ouviu. Não, não ouvi, não. Mas antes de começar o vídeo... É um carro, você ouviu. Um carro, você ouviu. Quatro, três, dois, 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 dois. Não, não. Será que é uma... É alguma coisa cantando uma musiquinha, sei lá. Mas tem estranho? Uma musiquinha. É terror. Parece da Monk Yes. É terror ou alegre? Não, a Monk Yes. É a Monk Yes? Meu Deus. É lá. Peraí, peraí, peraí. Melhor a gente levar uma arma, né? Isso aqui, ó. Tem uma ampuleta aqui, ó. É uma ampuleta? É uma ampuleta. É uma ampuleta, mano? Será que temos que descobrir que monstro que tem aqui dentro antes que o tempo acaba? Será que é ampuleta mesmo? Você vai acabar? É um enfeite da mamãe. É um ampuleta assim, né? É? É. Só que é um enfeite pra deixar assim. É um enfeite. Então vamos lá ver, vamos lá. É uma arma. É, temos que pegar uma arma. Vamos pegar alguma coisa. Tem uma clava aqui, ó. Tem uma clava. É, tá bem certo, tá bem certo. Não, 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 não. Ah, eu vi um machadão lá em cima. Temos que subir de novo, vamos lá. Vamos pegar a perna, né? É, aqui tá cheio de... Tem mais arma ali, ó. Tem mais arma. Mas tá sem munição. É. Tem um machadão por todo aqui, ó. E eu vou pegar, já que não tem tuba aqui mesmo, ó. Ó. Volta a perna. Que isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peraí, vamos te fazer uma batalha aqui pra treinar. Vamos, rapidinho. Não, tá torto. Não, tá torto. Então vamos. Eu já vou entrar assim, ó. Na rotatória. Não, papai. Quando a gente chegou lá perto, você não... Você não sentiu uma coisa mudando? Como a gente escreveu a musiquinha de amanhã? Ficou frio e ia escutar a musiquinha, ó. Vamos lá, Luque. Escuta um... Você escutou? Escutei. Vai aparecer a mangue hoje mesmo. Luque, Luque que você manda a gente. Ó, o Luque ali. O Luque vai ser o nosso... Ah, podemos mandar o Luque na frente se acontecer alguma coisa. Se acontece com o Luque, a gente já vai... Já entra preparado. Vou, vou, ó. Vou por esse lado aqui, ó. Por esse lado aqui, ó. Pera, pera, pera. Vamos fazer um grupo de combate aqui. Vá lá, Luque. O Luque vai na frente. Não, por aquela... Chega, chega, chega. Pera, pera, pera. Foi, foi mesmo. Vá lá, Luque. Eu tô no banheiro. O que vai acontecer? Pera, pera, pera. O que vai acontecer com o Luque? Ih, foi de boa ainda. Acondicionada com o Luque. O que acontece é ela aí com o Luque? Acondicionada, Luque. Acondicionada. É um vulto passando correu atrás do Luque. Acondicionada. Então vai primeiro, Pauline. Não! Mas você, você tá com a câmera. Paulinei, você pode registrar. Fala essa boca aqui, ó. Fala essa aqui, olha essa aqui. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai por aí, velha, vai. Depois eu toque na rotatória aqui, ó. Churro, churro, churro. A mamãe tá ali. Tem alguma coisa estranha, mãe? Não, não. Fica aqui, mamãe. Tem alguma coisa? Onde, onde? Ali. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Onde? Não, não. Ele correu, correu. Fugiu, ele correu. Fugiu, ele correu... Fugiu, ele correu, ele correu. Fugiu. Ele correu. Vai ficar mais na mão! Meu Deus do céu! Correu para o banheiro! Correu para o banheiro! Corre! Caiu! 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 Corre! Corre! Vem! 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 Espera aí, vamos ver de perto essa semana. Vamos ver de perto essa semana de hoje. Ih, acho que eu tô conhecendo. Vamos tirar a mascara pra ver quem é. Vamos desvendar a mascara. Acho que eu conheço essa carinha. Ih, o Toquinho! Toquinho, tá assustando a gente, Toquinho. Mamãe sabia e não falou nada, né, mamãe? Que história é essa? Ué, a gente tava ali arquitetando um plano, né, Toquinho? Deu Toquinho e Pequeno. Você é o Toquinho e Pequeno? Pequena sumiu. Olha a Pequena ali, ó. Então eu descobri a Pequena que é a Amanda Chuva pequena. Mas que fantasia é essa, Toquinho? Eu gostei dessa fantasia. Mostra aí pra gente como é que se faz. Eu acho. Meu Deus! O que eu não faço é que ele caiu no Jão, balançou a perna. Olha o Among Us. É o Among Us, é isso aí? Ah, e que é aquela música do Among Us que tocava aqui perto? Acho que foi Among Us que ele colocou pra tocar, porque ele parece Among Us, olha lá como é que ele tá. E quando a gente veio pra cá, tava meio frio, tu botou o ar-condicionado? Botou, viu? Tão pulando, tá vendo? Então pessoal, descobrimos quem é o misterioso Among Us. Mamãe é a grande culpada, nos enganou ela. Então vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo, né Toquinho? Dizem aí o que você achou da fantasia do Among Us de Toquinho. Tchau! Tchau! Eu tinha visto que o Luke, que ele tava mostrando... É... 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 É verdade, o Luke te caguetou, né? Mas ele tava no nosso grupo de combate, ele foi na frente pra ver se o monstro comesse ele. Aí saberemos como reagir. Tchau! Tchau! A pequena tá andando com uma onça! Aconteceu alguma coisa aqui. A pequena tá andando com uma onça. A pequena tá andando com uma onça. Até o Luke tá achando estranho. O que que tem aqui? É... 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 Que que foi, pequena? Será que tem um Among Us de verdade aqui, pequena? Será que tem, Pauline? A gente acabou de terminar o vídeo, mas eu acho que vai ter outro episódio aí, né? Ah! Aaaaaaaah! Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Looky, 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 looky... Tá grandão, hein, looky. Oh! Ah, ele tá enorme! Ih, ali! O amor, amor! Meu Deus! Tá louca! Meu Deus! Que isso? Vem, vem, vem! Corre, corre! Rápido! Arruba alguma coisa pra pegar ele! Vai, vai, vai! Tô, tô, tô! Ih, seu, seu! Alerta aqui, ó! Tem uma... Tem uma arma aqui! Meu Deus, eu não fiquei mais retirando essa arma, como é que é? Vou pegar ele! É, acertei, acertei, acertei! Ele tá ficando fraco! Isso, Angélica, você tá com uma rede aí! Tenta pegar ele, tenta pegar ele, tenta pegar ele! Será que conseguimos pegar? Ah, morros! Ah, morros! Meu Deus! Que amor! Beide! Confere aí! Vê se ele tá vivo! Ah! Tá na hora! Ah! 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 Pega, rugir! Pega, rugir! Pega, rugir! Pega, rugir! Pega, rugir! Luigi! Pega, rugir! Peguei! Mas ele ainda tá forte ainda! Ih, tá resistindo, ele tá resistindo! Achei, achei! Achei! Ah! Pronto! Acertei, acertei! Acho que ele tá mais fraco, hein? Mais uma. Corre. Corre. Ihhh. Meu Deus. Vai correr. Vai. Vai. Aqui está. Caiu. 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 Consegui. Pronto. Foi. O que está acontecendo? O que é isso? Ué? O que aconteceu? Meu Deus. O que está acontecendo aqui? Toquinho, Toquinho, Toquinho. Vem ver, Toquinho. O que aconteceu? Olha, Verde. O que aconteceu? Vamos ver, Toquinho. O meu Deus. Vamos ver, Paulinho. Vem cá ver, Paulinho. O que é isso? Olha só o que aconteceu. Apareceu um robos aqui, invadiu a nossa casa e... Pega aí, Paulinho. Cheiro ruim de robos. É um palpite gigante. Mas eu tive uma ideia. Vamos fazer chocolate com esse palpite gigante. Vamos? Pelo menos esse robos vai servir para alguma coisa, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer. Será que cabe? Será que cabe? Será que esse chocolate aqui... É de doido. Ah, dá? Espera, espera. Tem que lavar. Ah, é? Vamos lavar primeiro esse negócio aqui, ó. Tá com cheiro ruim de amor. Laver eu já faço aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa daqui que está sendo... A gente vai botar, não? É. Não vai botar M&M ou não? Não, não, né? A gente vai botar M&M. Tem M&M aí? Isso aí. Isso aí. Ele pode se destransformar aí, sei lá. Destransformar? Destransformar. Destransformar? É, vai se transformar. Será que ele vai se transformar aí e virar um amor? Deixa eu ver. Deixa ele aí que ele tá pingando, tá secando. Ele deve tá safogando. Porque ele já abriu o chocolate. Já abriu o Toquinho. Ah, mamãe também. Cheiro de pote. Chocolate no pote. Olha o tamanho dessa barra. Hum, cheiro bom, cheira. Deixa eu cheirar. Deixa eu cheirar. Deixa eu cheirar. É cheiro de chocolate de lente. É, porque é chocolate de lente. Vamos pegar um pedaço. Três pedaços e colocar no microondas. O Toquinho tá doido pra cortar um pedacinho pequenininho. Vou cortar um pedacinho pequenininho pra você. Então, a gente faz tudo menos a mochila. Menos a mochila. A gente sobra, a gente faz a mochila. É, se sobra, a gente faz a mochila. A gente faz a mochila. A gente faz a parte de trás. Calma. É cega? Não. Vai ter três pedaços? Três pedaços. Beleza, vamos ver. Não, é só somar. Se três pedaços é... Quantos minutos? Você quer derreter tudo de uma vez só? É. A gente derrete um pedaço. Três pedaços é quantos minutos? Tem que ver se é atrás. Aí bota mais três. Eu queria tirar um pedaço pra vocês, mas tá difícil. Quer um pedaço, Laura? Quero. Pega aqui, ó, Toquinho. O restinho aqui, ó. É bom? Caiu tudo aqui. Meu Deus, tá amargo. É amargo? É amargo? Se for amargo, então é bom. Não, mas esse é o ao leite que eu comprei. Ao menos eu gosto do ao leite. É. Não tá amargo? Pra mim? Isso aqui? Isso tudo? Não, senhor. Tá com a mão suja. 500 gramas é 2 minutos e 45. Então vamos botar logo tudo? Vamos. Aí tem quantos quilos? Quantos quilos? Tem 500 gramas. Ah, tá bem. É meio quilo, então. Ah, vai falar tudo. Tá pensando que é 2 quilos de chocolate? Mas cadê o meu pedaço, que você falou que é melhor? Ah, papai vai ficar melhor. Não tá cortando. É duro. É muito grande. Não, você cortei pra mim. A placa desliza. A placa é maior que a gente. Não é nada, ó. Pequenininho. É, pequenininho. Depois vocês vão comer um alvo enorme. Vai ser quantos minutos? 2 minutos e 45. Aí tem quanto? 500 gramas. Então você vai botar 2 minutos e 45? Não, senhor. 8! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Conseguiram deixar o like de inscrição no canal? Conseguiram, pessoal? Será que conseguiram? Meu Deus, olha o cheiro de queimado. Meu Deus. É, tá cheiro de queimado. Derreteu? Acho que derreteu. A mamãe tá brincando. Tá brincando? Lembrar os velhos tempos. Hum, o cheiro de queimado, hein? Hum! Ah, mamãe. Será que vai dar certo? Meu Deus, vai dar certo. Ali tava escrito que é impotência máxima. Mas tem impotência máxima. Tá? Tá. E eu botei um pouquinho menos, hein? De 2,45. Tá da frente, tá da frente pra te explodir. Jesus! Ali, ó. O quê? Aqui, ó. Meu Deus! Já era. Já era, não. Queimado ali. Ali, ó. Tira, tira esse queimado. Eu vou tentar, porque tá tudo mole. Peraí. Será que foi só aqui? Eu acho que sim, né? Ué, por quê? Não sei. Tava fraco. Pega um papel, Paulinho, por favor. Não, olha. Eu não entendi nada. Será que tem mais? Será que tem mais ali, ó. Mas eu não... Ih, aqui ó, por dentro. E aí, ó, por tudo, né? Ah! O vídeo não deu certo. O de baixo que queimou. É, vamos deixar assim, né? Vamos remexer, deixa ajudar aqui. É, mas tá já aquela partezinha. É, acabou. Então, o que a gente pode comer? Com cuidado, né? Comer com cuidado. É, quando a gente for comer, rola, às vezes não tá queimado. Peraí. Antes de mexer, vê. É difícil de pegar, porque ele desmancha. Você vai tentar pegar e desmancha, ó. É, mas tinha só aquelas poucas partes queimadas. Os gatos já devem... É, os gatos estão aqui vendo... Vieram ver o que que aconteceu. Né, velho? Posso ir colocando? Pode. Vai colocando aqui, ó. Porque se der errado, pelo menos eu tenho a cabeça dele, né? É, pelo menos a cabeça. Ah, não vai dar, não. Não, não vai dar, não. Por que não? Não dá pra fazer, não. Tudo, não. O abuso está sendo preenchido. Estou fazendo a cirurgia, o abuso. Vou ficar de chocolate. É, tá quente. Tá quente. Pelo menos quando pega dá pra ver se tem queimado. Mas não tem. A gente pode ver se a gente consegue fazer até o amarelo de chocolate. E o resto, a gente pode tentar fazer de gelatina. Será que dá certo? Será? Tem gelatina aí? Tem. Qual? Já é? De louco, tô? Não, gelatina. Gelatina. Aonde? Aqui dentro da gaveta, acho que tem. Ah, bota até aqui o último amarelo. Aí se sobrar, bota aqui, ó. Só nessa parte aqui da mochila. Quem no mundo que me inventou essa receita? Popit com chocolate. Popit com chocolate. Então vamos fazer até aí de chocolate e o resto de gelatina? É. A gelatina de que que tem? Não sei, vamos ver aqui embaixo. Vamos ver até onde dá pra colocar esse chocolate aqui. Então vamos colocar o amarelo em cima dessa tábua de corta-carne. Acabou aí, mamãe? Tá quase. Pera aí. Calma, calma, calma. Papai, suja tudo, né? Ó, parabéns. Suja tudo. Agora vamos ver se tem gelatina. E vai passar em alguém, né? O quê? Então vai passar com alguém aqui no dedo. O que é isso? O que é isso? Come, come. É só chance. Come. É só chance de comer. Hum, gostoso. Bom, então vamos colocar o nosso Amogos com a penda na geladeira. Porque não tem gelatina. Porque não tem gelatina. E vai ficar só o cabeção do Amogos. Bota o inhame pra cima. Quem gosta de inhame aqui? Tuquinho. Não. Já tá comendo aí, Paulinha? Já. Pronto. Agora vamos esperar o quê? Três horas pra endurecer aí o chocolate. Né, meninos? Sim. Então chegou a grande hora, Tuquinho. Vamos ver se esse papel de Amogos está... O papel de chocolate de Amogos está bom? Se passou uma hora só. Será? Uma hora. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Paulinha, eu estava pensando aqui com os meus tic-tacos. Eu tomo os Amogos e fizemos chocolate com ele. Então agora, quantos likes merecemos nesse vídeo? Conte, mamãe. Cem mil likes, hein? É. Cem mil likes para acontecer o próximo vídeo. Chega não. Chega não, chega não? Chega não. Tem que chegar. Ó. Chega. A gente promete. Só vai ter um próximo vídeo fazendo Amogos de chocolate se pegar cem mil likes. Não, a gente promete mesmo. É só se pegar cem mil likes esse vídeo. Só se pegar cem mil likes. É. Tá duro, tá melado. Mas também é um Amogos pela metade, né? É. Pelo menos é um Amogos, né? Ah, meu Deus, eu fiz errado. O quê? Você vai nem tirar uma parte por um. Por causa que a gente não fez até aqui em cima. É, não vai sair tudo, não. Tem que tirar uma parte por um por um aqui. Será? É. O importante é comer. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Por quê? Será que se a gente fizer assim, ó? É, pode vir. Isso, vamos brincar assim, ó. Opa. Aqui, ó. O que é isso? 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 É a toca do Amogos? Coisa estranha. Será que ele tá revivendo? Eu vou comer antes que ele apareça aí, né? Pra que ele vire Amogos de novo. Cadê? Eu tô numa parte pequena pra eu conseguir pegar. Hum, chocolate direito. Direito. Direito? Direito. Direito. Virou chocolate meio amargo. Por que será? Ele é Amogos? Não tá meio amargo? Tá muito bom. Mas fizemos conforme tá escrito nas orientações do negócio. Tá queimado. Deu certo? Não, como sempre. O nosso Amogos despedaçado. Mas pelo menos dá pra montar. Então já sabiam, todos os Amogos que vierem invadir aqui a nossa casa, vamos transformá-lo em chocolate. Então é isso, Amogos podem vir, que teremos muitos chocolates. Eu vou comer esse cebolinho do chocolate crocante. Ah, o look. Ele sabe quando o Amogos tá chegando, hein? Toma, calma, calma. Toma, calma. Toma, calma. Esse canal, Paulinho e Toquinho, é muito legal, hein? É verdade. Melhor canal do YouTube, Paulinho e Toquinho. É legal. Muito legal. Muito. Oh, tem vários vídeos de jogo. Família Paulinho e Toquinho. O que é esse canal que... Mas ele aqui, Flávio, vamos ver. Tem outro canal também, né? Meu Deus, olha. Amogos invade a casa. Será que essa história de Amogos é verdade? É, gostaria desse canal, hein? Vou me inscrever. Não, não. Vou ativar o sininho. Meu Deus, meu Deus. O que é aquilo? O que é aquilo? Meu Deus, tá bom, velho. Gente, tá bom. Não pode ser. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ele tá paradinho. Eu acho que ele ia falar com a gente. Ele tá paradinho. Vamos falar com ele. Meu Deus, não. Vai falar com ele. Vai falar com ele. Vai falar com a Amogos. Não, não. Eu não quero falar com a Amogos. Eu tô paradinho. Eu tô até fisca. Quer ser um Amogosinho não? Hum, cheiro de enxofre. Esse Amogos não fala bem, não, hein? Eu não quero falar com a Amogos. Eu não quero falar com a Amogos. Eu não quero falar com a Amogos. O Amogos supremo escondi o Luke. E pra vocês conseguirem... Grêm. Não, não quero. Não quero. Calma, 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 calma. Pra vocês conseguirem encontrar o Gato Luke novamente, vocês precisam decifrar seis enigmas. que eu deixei pela casa. Deixa ele. Vem, Pauline, vem, Pauline. Deixa ele. Sumiu. 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 Ele falou que tem enigmas pela casa. Só assim... Ele falou que pegou o Luke. Se resolvermos esses enigmas, ele nos dá o Luke de volta. Então vamos procurar. Tem um negócio ali no espelho. Tem alguma coisa ali no espelho. Vamos ali ver? Vamos. Vamos ver. Vem, 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 vem. Calma, calma, pode ser veneno. Calma, pode ser veneno. Calma, pode ser veneno. Calma, pode ser veneno. Mentira, pode ser veneno. Calma, calma, calma. Ó, ó. Pera aí. Tem que trabalhar. Isso, analisa aí. O que é isso? O que é isso? Foi aqui, tá. Deixa eu ter vindo pra cá. Uma música... Uma música boa é sempre uma ótima opção. Não tem a mínima ideia. Você tem? Tem, Toquinho? Uma música boa. Vamos chamar... É sempre uma ótima opção. Vamos chamar a Angélica, que ela é mais desenvolvida, ela é mais inteligente que a gente. Música boa é uma boa opção, mas onde tem música? Eu não sei. Aí, Angélica tá chegando. Angélica deve saber. Ajuda aqui, Angélica, você que é mais desenvolvida que a gente. Aqui, ó, esse enigma. Você não escutou, não? A gritaria aí do... Escuta aí, por isso que eu desci. É isso aqui, ó. Uma música boa é sempre uma ótima opção. Pera aí, que eu tô chegando. Não, óbvio. Vem que eu tô procurando. Uma música boa é sempre uma ótima opção. Onde é que tem boa música aqui? Uma boa música, sim, é uma ótima opção. Mas onde tem música aqui? Onde é que tem boa música? Boa música. Onde é que tem boa música, Toquinho? Aqui em casa? Televisão. Não, televisão. Você pode botar a música. Bota, vai. A gente, a gente, a gente. Tem uma cueca. Tem uma cueca. Cruze. Quero ver, não. Depois dessa eu quero ver. Tem não, tem... Tem, tem. Tem? Não, é isso. Tá aqui faz dois meses, é sério. Toquinho joga faz dois meses. Deixa aí. Ó, boa música, boa música, boa música. Música, 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 música. Toquinho, toquinho, toquinho. Tá, mas peraí. Por que vocês estão... O amor, o Chef Supremo, ele pegou o look. Ele falou que tem que resolver seis enigmas para conseguir o look de volta. Pegou o look? Pegou o look. Vamos ver o look. Pegou o sá de look. É, já achamos outro nome aqui. Qual a palavra de oito... Oito letras que tirando quatro continua oito. Uma palavra de oito letras... Não, se tirar quatro, vai dar quatro. É. Não faz sentido. Qual? Você sabe, toquinho. Não. Também não sei. E agora? Mas a gente tem que tentar, senão a gente não vai conseguir o look de volta. É. E aí será que tem que... Tira... Tira... Tira o quê? Quatro. Tira quatro e continua oito. Tem oito, tira quatro e continua oito. Como assim? Uma palavra. Tira quatro... De oito letras. Eu tiro quatro letras, continua oito. Mas a lógica diz que se você tirar quatro, você vai ficar com quatro letras, né? Não continua com oito. Peraí, vamos reler de novo aqui. Qual a palavra de oito letras... Que tirando quatro, continua oito. Quatro, oito letras. Qual é a Paulinha? Paulinha que é bom nos enigmas. Não, mas isso não faz sentido. Você tira quatro, oito... Não, quatro letras de oito letras. A palavra vai ficar com quatro. Você vai ficar com quatro. A não ser... Paulinha sabe. Acho que Paulinha sabe. Que a palavra esteja repetida. Será? Ela tem quatro letras. Aí repetiu a palavra toda. Tirou uma... É... Outra palavra. Toc, meu Deus. Toc, toc. Toc, toc no tic-tac pra... Pra gente resolver isso aí. Vamos lá. Toc, 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 toc. Calma, calma, calma. Bota o tic-tac pra funcionar aí. Calma, 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 calma. Biscoito. Como assim biscoito? Você vai precisar tirar... Tira, ó. Fica bisco... Fica oito. Mas... Ah, não dá não. Pera aí. Vou pegar um papel aí pra você me ensinar isso aí. Eu não entendi nada. Também não entendi nada. Ó. Me dá... Me dá aqui, ó. Cadê? Tem uma caneta aí? Me dá caneta. Só caneta. Só caneta. Só caneta. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Biscoito. Biscoito. Letra toda torta, ó. Biscoito. Biscoito. Tira quatro. Tira isso daqui, tira quatro. Oito. Ficou oito. É. Biscoito. Biscoito. Biscoito, 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 biscoito. Vamos comer aqui. Meu Deus. Calma. Eu quero look. Cadê a pista? Cadê a pista? Ué, está aqui. Está aqui. Está aqui. Quem? Até saiu. Só tem pão aqui. Só tem pão. Não tem biscoito. Geladeira. 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 Que isso? Não, não, não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu acho que tá ruim. Continua, continua. Será que tá aqui? Será que tá aqui? Cadê, eu tô comendo? Cadê? Cadê, cadê? Meu Deus. Quanto pão. Tem pão velho? Tem pão velho em casa. Meu Deus. Calma, calma, calma. Deu. Mirod. 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 Calma, calma, calma. Será que é alguma coisa do... Pera, mirod. Tem jeito antigo? É, mirod. Não, era nem irod. Mirod. Mirod, é, mirod, né? Mirod. Eu conheço isso. Eu conheço essas técnicas daquilo a pouco. Que que será isso, Toquinho? Palavra ao contrário. Ai, eu tô aqui. Ó, o Toquinho faz isso no DVD de casa. Botar a palavra certa, Toquinho. Toquinho é mestre. Palavra embaralhada. Você é mestre. Vai, Toquinho, vai, Toquinho. Confiamos em você, Toquinho. Vai, Toquinho. Mirod. Que que pode estar escrito aí, Toquinho? Tá bom, Toquinho? Enquanto o Toquinho tá pensando aí, pera aí. Tauro, olha o que eu faço agora. O que que eu faço agora? Vem aqui. Olha a loja, olha a loja. Ó, ó, ó. Do... Dormir. 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 Dormir, dormir, dormir. Dormir, dormir. Uh, vem aqui. Onde que a gente vai dormir? Lá em cima. Lá em cima. Calma, calma, calma. Sem pressa, sem pressa. Deixa eu... A gente já tá o look. É, muito bem, o look. Isso é o irmão. Tem que voltar na loja. Rapaz, foi estranho. Na pista tá falando biscoito, ele pegou o biscoito. É. Vamos, vamos, vamos subir o outro vídeo. Vem, Vader, vem, Vader. Vem, Vader. Vem, Vader, vem. Tá não, tá não, tá não. Deixa ele então, vamos lá, vamos lá. Vem, vem, vem. Ih, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Dormir. Dormir, dormir. Dormir, dormir, é o que? Cama? Será que alguma coisa que é com cama? Ele canta alto. Tem voz de tenor, mas dentro da casa ainda não entra. O voz de tenor é um... Pavorote! 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 Vai, 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 vai. Cadê, cadê, cadê? O que todo mundo tem, mas quando precisa vai ao mercado comprar? O que todo mundo tem? Comida! Comida, é? Não, mas nem todo mundo tem comida. Eu acho que é o que todo mundo tem, o que a gente tem. Tipo, cabelo a gente tem, mas não vai no mercado comprar. Tem que ter uma coisa que a gente vai no mercado comprar. Maris todo mundo tem, mas não vai no mercado comprar. Buxo, a gente tem. A gente vai no mercado comprar. Olha ali, olha ali. Fazer sopa de buxo. Ele tá procurando o irmão dele, né? Tá procurando o look. Como que ele vai dar assim, ó? Assim. Pavarote, eu quero falar uma coisa. Não, não. Não, não. Pavarote, chega. Pavarote, ela chegou também pra encontrar o look. Vem, Pavarote. 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 Oi, Pavarote. Tudo bem? Vou deixar ele entrar não. Pavarote atenou e não pode entrar. Então vamos que o Pavarote... É, vamos entrar que o Pavarote chegou ali. O Pavarote chegou, senão... Ai, ele vai brigar com a pequena. Todo mundo tem, mas vai... Não é... Essa pinta não é um objeto de casa. Porque quase ninguém tem casa. Nem todo mundo tem casa. Não, todo mundo tem. É. Mas quando precisa, vai ao mercado comprar. É uma coisa do mercado, do mercado. É. Hum, eu acho que eu já sei, hein. Todo mundo tem. Gírias, todo mundo tem, ó. Buxo. A gente pode ir no mercado comprar buxo pra fazer uma sopa de buxo. Será que é buxo? Buxo. Não, óbvio que não. Carne. Mais o que? Mais o que, Tô, tem? Parte do corpo aí. Carne. Carne. Carne, todo mundo tem carne. Pra eu não. Pra eu não. Mas nem todo mundo tem carne. Nem todo mundo vai ao mercado comprar. Alguma coisa que todo mundo tem, vai no mercado comprar. Quando precisa. Quando precisa. É. Tem gente que não precisa e não pode. Mas a gente tem buxo aqui na nossa barriga. Será que tem um cabelo? Tem não. Dedo, joelho, boca, dente. Dedinho de moça, doce, doce. Dedinho de moça, não é? Não, desse doce. Não, você tem dedinho de moça pra casa? Mas tem. É que você precisam. Todo mundo tem, todo mundo tem. É que vocês precisam de dedinho de moça? Não, quando precisa. Não é que todo mundo precisa. É só quando precisa tem que ir no mercado comprar. Mas que todo mundo tem. Pavarotti, dá uma luz aí. É o quê? Tá pensando. Tem alguma coisa a ver com comida. Eu também acho. Porque tem que ir no mercado comprar. Direto eu pensei em arroz. Não, mas você tem arroz. É uma coisa que todo mundo tem no corpo? Eu acho que sim. É o quê? Mão, pé. Todo mundo tem carne. Quando precisa vai no mercado comprar. Eu acho que não é carne. Será que é carne, Flávia? Pode ser. Pode ser. Será que é carne? E onde é que tem carne? Todo mundo tem carne. Quando vai no mercado. Carne, bucho. Mas não é carne. A gente não fala carne. Músculo. Tem músculo lá. Músculo. Músculo. Será? Onde é que tem músculo? Congelador, né? Será que tem congelador? Vamos ver. Canela. Canela. Todo mundo tem carne também. Músculo. Canela. E essa pista é muito... Geladeira. Vamos lá na geladeira mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vem, 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 Vem. Vem, 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 Vem. Ajuda. Procurar o teu irmão. Vai, vem, 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 Vem. Ó, o Dominho já tá lá embaixo. Vem, 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 Vem. Vem, Vem. Cadê o Luke, Vem? Ó o Luke. Vai! Vai, 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 vem. Rápido, ó. Calgelador! 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 Saladinha! Calgelador! Achou alguma coisa aí? Não. Seu coisa, procura, Paulinho. Dá aqui esse biscoito aqui. Não, não, não. Não, não, não. Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Aí vai fazer assim, rapaz. Vamos, Joaquim, vamos, Joaquim. Eu vi. Você já viu? Tem. Tem alguma coisa aí? Tem. Aqui não tem. Não tem muito. Eu não vou procurar. Vocês já estão aí. Gladeira! Em cima, em cima, vem. Aqui, aqui, aqui. Canela, canela. É a canela mesmo, é a canela? É. É a canela. Vamos ver, vamos ver. Agora temos que ser rápido pra desvendar tudo, hein? O que é o que? De dia fica no céu, mas a noite fica dentro d'água. Sol? Sol! Nossa, menina. No sol? De noite fica dentro d'água? Sol! Essa é a cor que a gente vai pro sol. De dia fica no céu. A noite fica dentro d'água. É o sol. A noite ele fica dentro d'água? Se ele ficar dentro d'água, ele se apaga. Ah, né? É, não. Ele seca a água. Ele entra dentro d'água, gente? Mas no céu, a única coisa que fica é o sol. Sol ou a lua. E se não for o céu? Não, é de aqui. Existe outro céu? No céu. Não é lá no céu, nas nuvens. Pode ser em cima, no alto. No espaço? É alguma coisa relacionada à piscina. Vem, vem, vem. Será, será, será? Mas a noite fica dentro d'água. Pode ser, né? É, então vamos gelar, vamos gelar. É, o almoço tomou conta que deixou os resíduos dele aqui. Meu Deus. Falei que ele tava com cheiro de enxofre. Aproveitou pra tomar banho. Ah, ele foi tomar o banho. Será que a almoço é a não tem? A noite não foge na água. De dia tá no céu. Passarinho? De noite fica dentro d'água. É. Vamos pensar em uma coisa que fica dentro d'água. Mas tem que ver se de dia tá no céu. Não faço a mínima ideia. Também não. Fala aí, Toquinha. Dá uma pista aí. Você que é bom na charada. Não sei. Não sabe? Não. E tem outro céu? Será que existe outro céu? É charada, gente. Eu acho. A gente tem que pensar em tudo. Porque é no alto. Não é no céu. Tipo, passarinho, ó. Vão no alto. Não tão no céu. Mas eu acho que é no alto. Tá relacionado alguma coisa. Meu Deus. Tem que ver se tem aquilo ali com o seu amor. Os cruzes. Não. Mas é céu. Que céu, gente. Céu. Ó quanto passarinho no céu. Ai. Se fosse passarinho, a gente teria que ir um ninho de passarinho. De dia tá no céu. De noite tá dentro d'água. Pode não ser relacionado à piscina. Pelo jeito, vamos ficar sem o look. E agora? E agora, amor? Não sei. Ninguém conseguiu desse pra última. De noite, se escoberam. Será que o Amogos vai voltar aqui pra dar uma pista pra gente? Não, o Amogos não dá pista, não. O Amogos não dá pista fácil, não. O Amogos é o Amogos. Calma. E se perder a gente pensar, a gente... Já sei! Já sei! O que? Céu da boca! O que tem a ver céu da boca? O quê? A avó do Paulinho, deixa a perereca dentro da potinha d'água. De noite. Não é? De dia tá no céu. Da boca. A dentadura. Ah, sim. E de noite tá dentro d'água, porque tira a dentadura pra dormir. Mas... Banheiro, banheiro! Vamos lá, vamos ver se tem algum banheiro. 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 Tem nada, tem nada, tem nada, tem nada. Vamos lá em cima. Não dá pra mamãe, tá? Minha mãe é grande. Será? Mas eu não uso de atendidura não. Eu não uso de atendidura não. É o patro. Não, ninguém usa de atendidura não. Tá, que ninguém usa. Não, ninguém usa de um banheiro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Oาน! A minha mãe? E essa vez vocês venceram conseguiram resgatar o look mas eu voltarei com mais emigna Pelo menos a gente recuperou o look Pelo menos recuperamos o look Vamos entrar E ela não estreia, vamos pensar Não estreia Os micos Os micos são valios Nossa, será que vai ser bom esse vídeo? Ah, vai Ah, vamos lá Eu, Agobros, preparei a surpresa de Dia das Crianças para vocês Vocês terão 3 minutos para achá-los Caso contrário, ela irá explodir e sujar tudo Meu Deus, tem uns 3 minutos 3 minutos, espera aí que eu vou pegar o cronômetro Ele falou se não descobrir, mas em 3 minutos vai sujar tudo Vai ser trabalho para a mamãe Primeiro a gente encontrar logo essa surpresa 3 minutos 3 minutos Vamos lá fora Foi, 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 foi Isso, isso, da onde ele surgiu? Vamos ver O que ele está lá O buraco do Amogos, tem nada aí no buraco do Amogos não? Tem nada Acendeu o buraco do Amogos Acendeu o buraco do Amogos Ah, o Amogos é fedorento Tem nada Vamos ver Será que ele escondeu tudo aqui? Ração Ração Vê se tem alguma coisa estranha Será que é ração? Não sei, será que é O que é que vai ter essa? O que? Ah, será que é o Amogos ficou com isso aqui? Não, isso aqui é madeira, madeira mofada Nossa, é mofando dentro Tem que tirar daí Será que isso é a surpresa? Não tem como Ração 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 Cadê o Lucas? Ração 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 Será que ele entrou dentro de casa? Ração 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 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Tem nada Tem nada 2 minutos Acho que é melhor ir se separar Tuquim já se separou Vai Tuquim, vai Tuquim Vem na cozinha Vem por aí por trás Eu vou me dar a cozinha Não Tem que ter uma coisa dentro aqui Não, não Tem aí, tem aí Tem nada Tem nada, tem nada Banheiro, banheiro, banheiro Será que tem alguma coisa dentro? Não, tem na lixo Não, tem na lixo Não, tem nada Não, tem nada Não, tem banho ali Não, tem banho ali Não Tem nada Tem nada Acho que aqui fora não Tá dentro da máquina de lavar Oh, não pode estar Não, 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 não Armar, não Armar, armar Armar, armar Quanto tempo, quanto tempo? 1 e 20 1 e 20, meu Deus Tem alguma coisinha Não, 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 não Tem não, tem não Tem não, tem não Tem não, tem não Tem as coisas normais que sempre estão aí Que? Tem nada Vamos na cozinha É, vamos na cozinha Quantos Paulinha, quantos Paulinha? Quantos Paulinha? Quantos segundos aí? 1 e 10 Tempão 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 Tempão? Tempão 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 Tem alguma coisa aí? Não, não, tem Nada de anormal É, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui Parada, parada, parada Tem alguma coisa aí que vem aí? Não Tempão Tempão Cadê? Será que ele deixou lá no portão? Não, acho que não Só tem feijão Ele falou que ia sujar a casa inteira É su... Ele tá seco Ai, oi, 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 oi Aqui, não Aqui, não Acho que a gente vai perder em quantos segundos? Quantos segundos? 22 segundos aí Calma, calma Vou com geladão Vamos ver Tem nada aí no geladão É, parece que tá normal Vamos ver aqui Dentro do micromandos Ele pode sujar um... Nossa Não tem nada Nossa, última Tem nada Geladeira Tem, geladeira Ah, topo Isso aqui não tava aqui Vamos ver, vamos ver Ai, vai Ai, vai Ai, vai Ai, vai Nossa Você não explodiu então porque era isso mesmo É isso aí É isso aí É, é isso daí Feliz dia das crianças Oh, vamos botar ali Será aquela torta? Aquela torta que ele deixou naquele dia Quando ele fez a peste Tá bem, é isso Que isso Que isso Um desenho Um desenho Um desenho Um desenho do Almogos Não é Um desenho do Almogos Ah, ainda bem que o Almogos deixa a torta boa, né? Essa torta é boa, hein? É Olha Que isso Que isso Oh Dessa Que Nossa O Almogos caprichou nessa torta Meu Deus Eu também quero Eu também quero Eu também quero É bom, Flávio Muito bom, hein? É de amendoim, hein? É de amendoim? É É não É doce? Chocolate, é chocolate É óbvio Vamos descobrir aqui Vamos morder Pega prato Vamos comer Ah, não É chocolate É tudo babado aqui, mas Tá muito bom É confete É confete Tôquinho Tôquinho tá mandando brasa aí Hum Esse é Amogos Pai dançado Cuidado Amogos tá bonzinho? Tá bonzinho Amogos sempre traz Tortas gostosas Hum Surpresa de dia das crianças Tôquinho, gostou? Já que o Amogos fez a surpresa de dia das crianças Não precisamos Comprar presente aí, Amogos É O Amogos trouxe o presente pra eles Paulinho já não é mais criança Então Tôquinho Seu presente de dia das crianças Não é? É? É Aeee Esse é meu Primeiro pedaço é meu É o pedaço de quem? É seu Meu Vou pegar meu garfo assim Ah, você vai roubar Para, para O papai vai roubar Meu 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 Tuquinho que é um garfo Você faz grandão assim Meu Deus doida É de chocolate Tem chocolate também É de Hum Esse é meu Olha lá, olha lá, olha lá, por dentro, tá cheio. Tá cheio. Que surpresa boa, hein? Aqui. Vai câmera, vai câmera, vai câmera. Câmera não quer... Pronto, já foi. Muito bem, câmera. Que massa que não deu. Tem aí também? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Olha só quantos tempos vêm entrar lá. Caramba. Ó, ó, agora, agora pode. Agora pode. Quer mais, Toquinho? Sim. Fim. A Mikiá, cadê meu pedaço? Ó. Bem que eu tava sentindo um negócio duro dentro. Ah, o que que é isso? É, 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 é o meu, meu. Olha, eu filmo o filme aqui dentro. Pô, ninguém vai filmar o meu pedaço, não é? Tá boa, Paulinho? Muito. Muito? Muito. Tá boa, Toquinho? Cadê um gato? Não sei. É de leite condensado. Ainda não comeu? Já. É de leite condensado? Dentro é leite condensado e chocolate branco. Vamos experimentar aqui. Será que isso aqui faz aquele efeito? Porque tem um monte de pílula azul e vermelha aqui. Não, não tá fazendo efeito não. Tá não? Não. Melhor, né? Ih, não quer vim aqui. Hum, Toquinho, isso aqui é marshmallow que você gosta. O que? Esse azul. Hum, gostoso, mas vocês escutaram um barulho ali? Escutei. O que foi? De novo. O que será que é? Eu não quero ir lá não. Vai, 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 vai na frente. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, Paulinho, vai lá, Paulinho. Você que é o corajoso aqui. Obrigada. Logo agora que eu estava comendo meu bolo. Quer sentar aqui? Tô. Pera, pera, pera aí. Paulinho, tá? Ih, deu efeito. Deu efeito? 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 Tá brincando. Tá brincando? Acho que não deve. Não, não, não. O que aconteceu? Eu lembro que comi essa parte azul deu um choque cerebral e eu caí. Choque cerebral? Choque cerebral, sei lá. Choque cerebral de tal, muito gostoso. Gostou, toquinho, do bolo? Comi a parte azul pra você ver. A parte azul? Meu Deus, papai. Deu efeito não. Tá muito bom. Deixa eu ver. Ó, o look tá tranquilo. Se o look tá tranquilo é porque não tem amogos aqui, hein? É, pelo jeito não tem amogos aqui. Meu já acabou. Já acabou? Aí, Paulinho, mamãe tirou o seu lugar de mais gulosa aí, da casa. Mamãe comeu tudo. Meu bolo de aniversário agora vai ser isso. Vai ser isso aí? Boa pedida. Chama os cachorros. Quanto melhor, mais açúcar tem. Isso aí é dois quilos de açúcar. Jogar um pedaço. Tá bom. Gelatinho. Melhor aí. Não, não, não. Talvez, o agora eu vou pegar a cãe. Ah... Ah... Oh! Ah... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Calma, 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 isso foi de manhã, isso foi de manhã, isso foi de manhã, meu Deus, ele veio de um portal, ele tava com uma arma, ele veio de um portal, é o Mogos, esse é o Mogos aí a gente nunca viu não, hein, eu acho que deve ter sido lá por umas 5 e pouco, sei lá, vamos ver, eu quero mais fazer um, vamos ver, vamos chegar mais perto, perto aqui, ele tá andando, ele chutou a piscina, que isso, ele tá travando aqui esse programa, pronto, foi, 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 olha só isso, ele atirou na piscina, parece que ele, eu acho que ele, ele me tocou na cabeça, acho que ele não sabe o que é piscina, não sabe, ele tá estranhando a piscina, olha lá, a arma dele parou de funcionar, parou de funcionar, está olhando aí, tá tentando consertar, ele tá vindo pra cá, voltou no chão, voltou no que é isso? O que é aquilo dentro da mão dele? Que isso? O que é isso? O que é isso? Tem alguma coisa saindo dele Tem alguma coisa saindo dele aqui O que é isso? Será que é o... O robo dele? Ele tá fazendo exercício Ele é um super saiyajin Tem um robo nas costas Tem um robo Ele é forte Olha os músculos Jogou pro alto Meu Deus, eu consigo pegar E lábio E achei que percebeu Pensei que foi uma coisa que saiu Tá caindo pra fora Percebeu, tá se arrumando Acho que ele tá pensando aquilo ali Eu acho também Ele bateu Vai tirar Ele parou de funcionar Tá vendo? Ele tá tentando consertar É, parou, parou Tá tentando consertar Ah, quem sou? Minigun? É estranho né? É do futuro essa árvore Será que é do futuro? Tá batendo, tá batendo Tá batendo, tá batendo Tá batendo, tá batendo Tô tentando consertar Tá batendo o que é isso? O que ele... O que ele quer com a nossa piscina aí? Ainda bem que colocamos essa câmera aí É Olha, jogou no chão Jogou no chão Acho que ele não quer saber mais não Vamos ver Bateu Olha o roteiro, olha o roteiro Ih, tá saindo de novo hein Ih, viu, viu, viu Agora viu o que é orbe Ele não vai resistir Ih, ela tirou óculos, tirou óculos Que óculos é esse? Esse é um óculos especial, né? Tirou óculos pra ver direito Ih, não dá pra gente nem ver quem é É, ele ficou descosta na hora Tá vendo, tá vendo os orbes Tá vendo os orbes Deve tá avaliando o preço Ih, olha lá Jogou Pegou o monte Onde passou o monte? Nas costas dele Pegou Tá caindo água O músculo deve estar retendo pelas costas Que que é isso? Dali tá por aí Bota o óculos, bota o óculos, bota o óculos Botou, botou, botou Mas calma Essa coisa nas costas dele aí O rabo dele Que que é isso? Que que é isso? Dali tá brincando Eu tô jogando por alto Parece um lençol isso daí É, e olha lá Olha, pegou o barroquinho É, pegou o barroquinho Tá brincando Cheirou Jogou 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 Pegou mais orbes Cheirou Vai jogar, vai jogar Jogou, jogou Conseguiu, conseguiu Pegou Conseguiu, conseguiu Jogou 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 Calma Calma Vamo voltar de novo Que eu acabei Me... Me... Muita emoção aqui Quero ver Quero ver Volta aí Volta aí Tá jogando de novo Jogou pro alto Jogou Carro caiu Que isso? Viu, viu, viu É o poder dos amogos É o poder dos amogos Caiu, bom Apareceu um raio e ela Travou, é tanta energia acumulada Que até trava o negócio Papai, você tem que acostumar com isso Que é o poder dos amogos É o poder dos amogos? É, todos teleportam Mas olha o que aconteceu Sabe o poder invisível aqui, olhando Depois quando ele derreteu na água Derreteu Derreteu, é verdade, derreteu na água Ele tava todo bobo Ele tava fortão Agora ficou lá Virou franguinha É por isso no portal É, deve ser Se a gente vê ele, vamos jogar água É Ele percebeu Ele percebeu que ele tava Ele tava todo marrento Que tava fortão Agora virou um franguinho Eu acho que ele vai tentar pegar o peso Eu acho que ele vai tentar Lembra que eu tava fraco por causa do peso? Lembro Será que tem alguma coisa a ver com isso? Acho que tem Acho que ele tá com vergonha, hein Ficou magrinho Ele nem tá com vergonha Ele nem sabe que tem uma câmera ali Ai, não consegue, não consegue, não consegue Não consegue não Olha lá Olha lá, olha lá Não consegue Tá pesadão pra ele Até o Luke veio ver Olha lá, olha lá Não consegue tirar o chão Ih, tá muito fraco Conseguiu pegar? Vou pular menos Tá bamba, hein Fez muita força Vamos cair na cozinha Quase, quase Ih, vai tirar o Luke Vai tirar no Luke Olha o Luke aqui Olha o Luke aqui Olha o Luke aqui Você viu ele, né, Luke? Nem falou pra gente, né? Ih, olha lá Pegou o Luke Pegou o Luke Será que vai Papar o Luke? Deixou o Luke Deixou o Luke Deixou o Luke Eu acho que é um dos gatos Foi embora Ih, acabou 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 Acho que acabou 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 aqui, ó Tá no final Não, é que isso acontece Ele foi embora Ó, ó Ele foi embora Acabou por causa que ele Ele cortou, ó Ele cortou? É que coisa sobrenatural Tem poderes assim, ó Ele não mostra que ele vai embora Ele não mostra que ele vai embora Como ele vai embora Ele corta a gravação, ó É estranho Quando ele vai embora Corta Corta Volta, volta de novo Volta, volta de novo Volta de novo Volta, volta de novo Volta, volta de novo Volta, volta de novo Ah, voltou pro início Ah, volta pro início Que? É aquele Ele voou Ele voou Aroide, aroide É que agora Ele tá levinho, né? Ele voou Ele voou Ele voou O Luke viu tudo Brincou com ele Não falou nada, Luke Mas o Luke Ele não sabe falar É porque o Luke já conhece ele, né? É, o Luke já conhece o Amogos O Amogos já pegou ele Será que é o mesmo Amogos Que pegou ele? São vários Amogos Que aparecem Não, esse daí é Maroma Ah, esse aí é Maroma Aquele outro lá Era menino Aquele outro lá Que pegou o Amogos Era o chefe supremo Era? Só que ele não é o chefão Dos Amogos, não Aham Chefão dos Amogos É muito pior Então mais um mistério resolvido Quero ver Qual será o próximo Amogos Que vai vir aqui Qual será a mãe? Não faço ideia A Amogos vai sair da água Depois desse marombado De lençol Eu não sei Não, eu acho que vai ter uns Que vão sair daqui Da árvore Vou cair do poste Vai ser um daqui Daqui Eu suspeito que daqui um dia Vai ser um Amogos Será? Aqui vai ser um Amogos Tem uma passagem secreta Tem uma passagem secreta Que vai lá pra floresta Ah é Você pode ver que esse Amogos Marombadão aí Não veio do Ali do covil do Amogos Ele chegou teleportando Ele teleporta Mas aqui Essa parte da nossa casa Ela é muito suspeita Essa parte aqui Essa é o Amogos É, já saiu um monte É sempre onde eles fogem Nessa escada aqui Sempre onde eles teleportam Olha aqui Olha no começo Olha no começo Cadê? Botei, botei É, foi o mesmo lugar Ó, o mesmo lugar É aqui Ou aqui Aqui também surge Aqui ó Nessa área aqui É, deve ter um buraco de mim Olha o caído Aqui é o covil dos Amogos Aqui eu acho que também é Só que de outro tipo Será que é? Será? Eu não sei Escutaram um barulho? É, eu vejo Eu vejo Não, não, não Vai aqui dentro Vai aqui dentro Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Aqui Aqui, aqui Vai aqui Vai, vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai É, eu vejo É a vez da mamãe Você não tá o Amogos Toma, mamãe Toma Você tem o arco? É aonde? É aonde? Vai, vai Vai, vai 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 Vocês tem tudo dentro do Amogos Gente É Entra Tá trancado Ele não ia sair não Mas ele teve a porta É, mãe Cuidado Deixa a mamãe lá Você Vai Vai Mamãe Vai Tem o Amogos Não sai Tem O que tem o Amogos 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 Parra Mamãe Mamãe entrou lá dentro de novo com o Amogos pra salvar o Luque, ele é corajosa, hein Eu não teria tanta coragem assim não, hein Nós temos que salvar agora, hein Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai na frente Não tem nada aqui Amogos